Música Estarei aqui então cumprindo a vontade do meu pai Respondendo as questões E aí se cumpre aquela parte que está na Bíblia Que todo olho me verá Aí naqueles dias todo olho me verá Agora já podem ver, todo olho me ver Quem tem olhos pode me ver Quem tem ouvidos pode me ver No mundo inteiro, eu recebo mensagem do mundo inteiro Que aqui eu estou falando para o mundo inteiro Pira web E todo olho pode me ver Só que naqueles dias todo olho poderá me ver Todo olho me verá Mesmo os meus inimigos, como está escrito Até aqueles que me transpassaram vão ver Verão E dirão Olha lá Que absurdo Como é que pode Quer dizer que ele voltou Os meus inimigos Olha como é que pode Ele voltou E não crucificaram ele quando tinha 30 anos Qualquer coisa Não conseguiram Não conseguiram Quer dizer que nessa feita Nessa minha encarnação Levaram uma rasteira Os meus inimigos Que pensavam Que queriam poder me crucificar E meu pai me deu Meu pai deu para eles Apenas uma esmola Uma migalha Para eles Meu pai deu Bondoso Generoso Deu uma migalha para os meus inimigos Então deixou eles pensarem Na fantasia deles Que conseguiram me crucificar modernamente Com o boicote da mídia Mas levaram uma rasteira Porque Na verdade Meu pai Facultou-me Viver Uma realidade diferente Enquanto que todos pensaram Que conseguiram Me boicotar Me crucificar Com o gélido Boicote da mídia Ele me colocou Para todo mundo Mandar-me ver Quando quiser A hora que quiser Na web Tudo se cumpre agora Todas as coisas que o senhor Diz que ia se cumprir Quando vier Se cumprem Ah, mas Jesus Cristo Quando vier Vai vir nas nuvens Os falsos profetas Dizem Os evangélios Dizem Que Jesus Quando vier Vai vir nas nuvens Então na cabeça deles Dogmática Cabeça de Suínos De cães Eles pensam Que eu vou vir voando Nas nuvens Assim com uma asinha Sabe, meus filhos Com uma asinha Eles pensam Que eu fui lá Para cima De carne e osso Que é outro engordo Dogmático Que está provado Cientificamente Que lá em cima Ninguém pode ir De carne e osso Porque lá A temperatura Confina 200 E tem 3 graus Céus negativos E não tem ar para respirar Então para lá Não fui de carne e osso Fui em espírito E em verdade E de lá voltei Em espírito E aqui estou E aqui estou a vos falar Aí os que tem olhos Para ver Vê E os que tem ouvidos Para ouvir Ouvi Vê que estou aqui E que Quando eles falam Que eu tenho que vir Nas nuvens Na miséria espiritual Em que se encontra Na orfandade espiritual Nem lhes é dado a saber Que no século Que eu reencarnei Justamente no século Que eu renasci Meu pai inspirou Os engenheiros A fazer essas aves Metálicas Aves metálicas Por isso o nome é avião Aves grandes Metálicas Através das quais Eu vou Sobre as nuvens Para o mundo Quando eu fui para a Alemanha Eu disse para os discípulos Ai meus filhos Olha lá em baixo Estamos sobre as nuvens Então Remova-se os cabrestos As viseiras dos olhos E despertaem Meus filhos Esquivai-vos Dos lobos Que querem manter Galopando em vossos dorsos E conscientizai-vos Que o Senhor Deus Meu pai Vai para a justiça na Terra Também Para compreenderem melhor Que quando eu estiver Com o meu cabelo branco Minha barba já está Quase toda branca Quando eu estiver Com o meu cabelo branco Com a barba branca Muitos quando tem Barba branca Cabelo branco Ficam velhos E assumem esse status De velho De idoso Eu nunca vou me sentir velho Nunca vou aceitar esse status De velho E idoso Porque eu vou ser o ancião Eu sou o ancião A minha Ancianidade Para eu ser o primogênio De Deus O mais antigo De todos Então eu nunca vou ser velho Nem vou ficar velho Nem vou aceitar o status De velho Porque eu vou ser sempre O ancião De milhares de anos Que está previsto na Bíblia Leu Bíblia Sousa Sousa Músculo Tchau, tchau.